HAHAHAHAHAHAHAHA HAHAFAAHAHAHAHAH UHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAiki HA vocês parecem uma porca HAHAHAHAHAHAHA Yesh, Boa Noite Sua garçonete Lula! Eu sabia que trabalhava aqui É, trabalho aqui desde o dia em que nasci Querem pedir alguma coisa? Alguém já anotou o nosso pedido? Nossa Me iludir, você não vai voltar Uh, é a minha música, quer dançar? Vamos nessa! Tudo durou, e valeu E falou pra você Eu tô carente, mas tô legal